Por que fiquei alérgico? A alergia é um processo que tem muita genética envolvida, então tem uma tendência genética se seus pais são alérgicos, você tem uma maior tendência a ser alérgico. Mas mesmo que você não tenha sido alérgico, de repente você pode virar alérgico por exposição aos fatores ambientais. Hoje a gente é exposto a vários fatores ambientais que podem causar alergia. Obrigado.